Olá seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Top 7 Países com os Homens Mais Bonitos do Mundo Nesta seleção estão em destaque os 7 Países com os Homens Mais Bonitos do Mundo, particularmente interessante para as mulheres que procuram um lindo homem em um romance de férias, um amor para a vida toda, ou para a próxima aventura de descanso. Estes países são conhecidos pelos homens mais lindos percebidos ali. Aqui as mulheres deixam a própria mente vagar, saciando o cérebro em escolher o melhor para si. Os Homens Mais Bonitos surgem de diferentes continentes, então há necessidade realmente de se tornar uma turista antes da escolha final de quem realmente é o mais bonito deles. 7 Graus Austrália Este país tem alguns dos homens mais impressionantes do mundo com corpo escultural, rostos amáveis e fotogênicos. E normalmente eles têm cabelo sedoso, cor de pele de amêndoa e olhos coloridos. Todas as características mencionadas os fazem parecer sedutores e de tirar o fôlego. 6 Graus Alemanha Os homens alemães têm características interessantes e um visual incrível, os destacando pela beleza, sendo sexta posição nesta seleção, dos sete países com os homens mais bonitos do mundo. Os alemães têm pele maravilhosa com olhos atraentes e cabelo loiro que fazem as mulheres se apaixonarem. A pele branca é influenciada pelo ambiente e clima frio predominante, e mais um detalhe que destaca os alemães é a inteligência, que é fundamental para as mulheres também quando se fala de atração e beleza masculina. Os alemães são empenhados e eles não são fúteis, um fator particular positivo em relação às mulheres. 5 Graus França Este país é comumente caracterizado por ter os homens mais lindos e isto é atribuído pelo capricho e técnica de se vestir, pelas influências de várias culturas e etnias deles. Os franceses são sucesso devido ao valor dado às aparências, por normas que é muito impressionante, tornando-os um sucesso fashion pelo estilo de vestir-se. 4 Graus Arábia Saudita Os homens deste país têm olhos penetrantes que alcançam o coração das mulheres. Eles são simplesmente fabulosos e bonitos com pele brilhante e reluzente. Estes homens são sucesso, e são considerados pelas mulheres do planeta inteiro. 3 Graus Angola Simplesmente como o Brasil, Angola tem alguns dos homens mais incríveis que apresentam altas influências portuguesas e africanas, sendo os angolanos a terceira posição nesta seleção, dos sete países com os homens mais bonitos do mundo. A pele deles é muito atraente e combinada com suas habilidades de comunicação, estes homens são simplesmente uma atração para a maioria das mulheres pelo planeta. 2 Graus Brasil Estes homens herdaram as suas características interessantes da América do Sul e influências portuguesas. É deles a beleza masculina inigualável, e isso os torna sensuais, fabulosos e sedutores. Estes homens têm um corpo com forma atraente e pele amendoada. Eles são conhecidos pela lábia e humor, os tornando então admiráveis e de tirar o fôlego. 1 Grau Itália Os italianos são posição líder nesta seleção, dos sete países com os homens mais bonitos do mundo. Eles simplesmente têm a boa aparência que as mulheres tanto amam. A mulher os olha e fica hipnotizada pela beleza italiana. Isso é devido a características deles, sendo fortes, com lindos olhos, cabelo adorável, e a pele que é simplesmente maravilhosa. Ao se comunicarem, o acento italiano é sensual aos ouvidos, acrescentando outro fator de beleza. Esta seleção é de fato dos países que apresentam os homens estonteantes. É de se concordar que de cada país há vários indivíduos famosos ali. Seja nos esportes, cinema, música, comédia, e moda. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.